Eu relutei bastante em gravar esse vídeo que eu tô fazendo agora, porque é um assunto meio complexo, é um ponto de vista delicado, então demorei um pouco pra conseguir entender a melhor forma de trazer e conversar isso com vocês. Eu acho importante trazer esse assunto e conversar com vocês por uma questão de esclarecimento, se tu não concordar não tem problema, mas eu achei importante trazer esse ponto de vista, esse assunto em pauta, porque ele é muito importante e eu tenho certeza que eu posso aliviar, tirar um peso das costas de muita gente, então eu resolvi gravar esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te falar por que que música não é pra todo mundo. E antes de começar o conteúdo, se tu ainda não está inscrito no nosso workshop, tá comendo bola, tá perdendo tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é o nosso workshop, são duas semanas inteiras, essas duas semanas são semanas da imersão na qual a gente fala sobre os principais pontos pra carreira do artista, seja quem tá começando, seja quem já tá na estrada. A gente fala sobre lançamento, a gente fala sobre construção de público, a gente fala sobre funil de engajamento dentro das redes sociais, a gente fala sobre produção de conteúdo, a gente fala sobre composição, a gente fala sobre um monte de coisa fundamental. E a gente sempre tem uma aula ao vivo no final do workshop, que é uma aula sempre diferente, que a gente traz algum conteúdo e traz muitos cases, inclusive os alunos nossos que estão botando pra rodar, estão tendo resultado, então a gente traz uma luz sobre esses cases e prova que qualquer um que tiver boa vontade e muito trabalho também pode viver da sua própria música e ser muito bem sucedido com a sua música. Então se tu ainda não se inscreveu, eu vou deixar o link aqui embaixo, não perde tempo, não come bola, se inscreve, é totalmente online e grátis, não paga nada, tu pode fazer do teu celular, se tu tiver no Zimbábue, tu pode assistir, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, como eu falei lá no início do vídeo, eu relutei bastante antes de fazer esse vídeo, eu tive muitas dúvidas se eu postava ele ou não, porque ele é um conteúdo bastante delicado. Mas eu quero trazer um ponto de vista aqui, porque tem muita gente que se chicoteia, que carrega um peso, que vê na música uma necessidade, uma obrigação, que às vezes por uma chavinha, uma crença, um comentário, alguma coisa, acabou se colocando nesse mundo da música, ou ama muito isso, mas é envolvido por aquela crença de que precisa dar certo, bombar e estourar pra ser feliz, etc, e corre atrás das coisas erradas ao invés de aproveitar a caminhada, ao invés de aproveitar a música como ela deve ser aproveitada. E muitas vezes as pessoas não entendem e não conseguem entender, porque não tem às vezes o panorama total, se música é pra elas ou não. Eu não tô falando sobre talento, eu não tô falando sobre dinheiro, tudo isso, claro que é importante, a gente não pode tirar isso da equação, mas eu não tô falando aqui sobre essas coisas, porque isso, de certa forma, não é controlável. O dinheiro sim, o investidor, ou tu trabalha, ou tu mesmo investe na tua carreira, ou tu começa a fazer uma série de ações e levanta o dinheiro, mas o talento, de certa forma, é uma predisposição, não é um dom, né, que, nossa, tu nasceu, tu é especial, aí tu tem, não, é uma predisposição que tu precisa trabalhar, tu precisa desenvolver ela, e não acredito se alguém disser que nasceu pronto, porque isso é uma baita de uma mentira, tá? Mas, de forma geral, existe sim talento, pessoas que têm predisposição, uma certa facilidade pra fazer uma composição, ou pra produzir, ou pra palco, ou pro que for dentro da música. Então, existe sim esse talento, a gente não pode tirar da equação. Mas, eu quero trazer aqui coisas fundamentais, porque o talento ou o dinheiro, eles não são pontos decisivos, se tu nasceu pra música ou não, se tu deve, se música é pra ti ou não. Não são esses pontos. Existem outros pontos que só quem vive de música, quem está na música, quem pratica essa vida, sabe e percebe, e é esse ponto que eu quero trazer. Quando a gente pensa numa faculdade de medicina, por exemplo, ou uma faculdade de engenharia civil, ou advocacia, enfim, é uma profissão que, antes de tu escolher ela, tu já consegue saber se ela é pra ti ou não. Por quê? Porque, na medicina, por exemplo, se tu é uma pessoa que é intolerante a sangue, não pode ver sangue, tu não vai escolher a medicina. Tu não vai escolher fazer, né, ou abrir alguém, tirar um coração, lixar, limpar e botar de volta. Tu não vai fazer isso. Se tu é uma pessoa que detesta números, detesta desenho, tu não vai escolher arquitetura, por exemplo. Detesta cálculo, tu não vai escolher engenharia pra fazer. Não. Tu vai escolher uma profissão que seja mais adequada com aquilo que tu gosta de fazer, com aquilo que tu quer fazer o resto da vida. A tua parte que tu quer exercitar o resto da vida. E música, não se tem essa visão completa. As pessoas, quando se apaixonam por música, elas se apaixonam pelo quê? Pelo palco, com um monte de gente assistindo a elas, pela fama. Elas se encantam com o que parece que é a vida do artista, que é sossego, que é tranquilidade, que só toca, só vive com muito dinheiro e andando com gente famosa e tocando música e vive de amor, enfim. Esse é o pensamento que as pessoas geralmente têm. Acham que a maior parte do artista é em contato com o fã, é no palco. Enfim, essa é a visão que as pessoas criam quando olham aquilo. Por exemplo, por que a pessoa não cria isso com a advocacia, ou com a engenharia, ou com a medicina? Porque quando elas vão lá ver o médico, elas conseguem ver o contexto que ele tá inserido. Quando vão ver o engenheiro, conseguem também saber o contexto na qual ele tá inserido. Quando vai ver, por exemplo, no escritório de contabilidade, tu consegue saber o contexto na qual o jovem que faz contabilidade tá inserido. Eu esqueci o nome dele. Na música, não. Quando tu vai num bar, tu vê a música. Quando tu vai num show, tu vê a música. Quando tu assiste um vídeo no YouTube, tu vê a música. Só que o background não tem como saber. E é esse background que faz toda a diferença. É esse background que define se música é pra ti ou não. Da mesma forma que medicina, o sangue define se medicina é pra ti, se o cálculo define se a engenharia é pra ti, ou qualquer outra profissão que tenha alguma coisa que tu não gosta de fazer, que define se aquilo é pra ti ou não. E nesse raciocínio, tu até pode trazer pra mim assim, Ah, Felipe, mas eu adoro a vibe da música. Mas eu vi o show e isso é uma coisa que me impulsiona muito. Então qualquer coisa que vier, eu tô disposto. Eu vou entrar na música porque qualquer coisa que aparecer que eu tiver que fazer, eu vou estar disposto e vou fazer pra ter esse momento, essa vibe, essa conexão. E aí eu te pergunto, salvar vidas é importante, não é? Salvar uma vida, devolver um pai ou uma mãe pra uma família, poder salvar alguém e socorrer alguém no meio da rua e poder salvar ela de um ataque, alguma coisa assim, que se tu não tivesse eleito, se tu não tivesse aquele conhecimento, essa pessoa teria morrido. Isso é importante, isso não é? Então, mas mesmo assim o sangue te impede de fazer isso, o sangue te impede de entrar na medicina. A quantidade de estudo te impede de fazer. Às vezes o preço da faculdade, que é cara, o tempo, a residência te impede de ir. Mesmo que salvar uma vida seja uma das coisas mais lindas e bonitas e maravilhosas da vida, de um médico ou da vida de uma pessoa, alguém que possa salvar a vida de alguém. Ainda assim, o sangue, abrir uma pessoa, ter todo esse trabalho, ele é mais importante pra ti, o não gostar disso, do que salvar uma vida. E aí eu te falo, música é a mesma coisa. Não é porque tu gosta de estar no palco, que tu gosta de cantar as músicas, que o background, que é 90% da música, que as pessoas não percebem, tu vai gostar, tu vai querer seguir isso pra tua vida. Eu não estou dizendo pessoas que querem fazer música como hobby. Não, quer fazer como hobby, maravilhoso, animal. Agora, quer isso de carreira, quer isso, fazer isso pro resto da tua vida, como uma carreira, ganhar dinheiro com isso, tu tem que ter background. E aí tem duas perguntas que tu precisa se fazer pra entender se é isso que tu quer pra tua vida, se tu quer viver disso, quer ganhar dinheiro com isso ou não. Ou tu quer seguir como hobby, ou tu quer fazer porque tu gosta da música, ou tu quer estar em contato com música e não necessariamente estourar no mundo e tocar pra milhões de pessoas, aquela coisa que a gente já conhece. E independente do momento que tu tá na tua carreira, tu precisa se fazer essas duas perguntas. E a primeira coisa que tu precisa se perguntar é será que eu tô na música pelos motivos certos? Será que eu tô fazendo música pelos motivos certos? Será que aquilo que me move a fazer música é forte o suficiente pra que eu ultrapasse qualquer obstáculo pra viver, pra fazer a música? O que que são esses motivos? Da mesma forma que tu faz medicina porque tu quer salvar alguém e não interessa se tu vai ter que lidar com sangue ou se tu vai ter que sujar a mão ou se tu vai ter que pegar uma fratura exposta por dia pra tratar ou uma criança morrendo na tua mão ou qualquer tipo de dor, tu quer fazer medicina, por exemplo, porque tu quer ter a chance de salvar alguém. Mesmo com todas as consequências e os problemas que isso pode trazer de dificuldade porque nem todo mundo vai conseguir salvar. As dores que isso pode causar. Da mesma forma que se escolhe medicina, e eu tô pegando a medicina somente como exemplo porque ela é muito palpável, tá? Não tô dizendo que outras profissões são menos que isso. Não, de forma nenhuma. Cada uma tem o seu objetivo. Cada uma tem a sua função. E não é uma mais ou menos que a outra. Não é isso, tá? Mas da mesma forma que tu salvar pessoas e viver aquela vida e se dedicar pra poder ajudar as pessoas fortes o suficiente pra que tu possa passar por todo o resto, a música tem que ser suficiente pra ti. Ou seja, a música, independente do que venha com ela, do sucesso ou do fracasso, do palco, daquele monte de gente ou ninguém, ou 20 pessoas ou 15 pessoas pra TV, a música em si tem que ser o suficiente. Amar aquilo que tu está fazendo, cantar pras pessoas, se conectar com as pessoas, mesmo que seja uma pessoa, esse é o motivo certo. A música, o que tu sente quando tu está cantando, isso tem que ser o suficiente. Eu não tô dizendo que tu tenha que ser limitado, ou que tu não tenha que querer mais, ou não queira lutar por um sucesso. Não, pelo amor de Deus, tem que pensar grande, tem que lutar, tem que dar o teu sangue. Agora, se tu, por qualquer motivo, não chegar no teu objetivo, não conquistar o que tu quer, tu tem que ser feliz igual. E por que eu tô te dizendo isso? Porque nem todo o arquiteto é Oscar Niemeyer, e todos os outros não se sentem fracassados por isso. Eles gostam da profissão. Nem todo o dono de cafeteria é o dono do Starbucks, e não é por isso que eles se sentem fracassados. Nem toda hamburgueria é um América, ou é um McDonald's, e nem por isso eles se sentem fracassados. Porque o que eles decidiram fazer, seja no amor ou seja na dor, é o que eles precisam, é a missão deles, é aquilo que eles querem, é aquilo que eles amam. Então, antes de tu pensar em todo o benefício que o sucesso da música pode te trazer, porque daí tu tá amando o benefício, tu tá amando o sucesso e não a música, que isso fique bem claro, tu precisa gostar da música, tu precisa amar a música. Independente do que for, tu precisa amar a música. A música tem que ser suficiente pra ti. Caso contrário, tu tá amando, tu tá se iludindo com o sucesso. E entenda que sucesso todo mundo gosta. Não conheço ninguém que tu perguntasse assim, olha, tu gostaria de ter muito sucesso naquilo que tu faz? A pessoa fala, não, não, eu gostaria de ser um fracasso, de não ter nenhum dinheiro. Eu, a minha vida é essa. Não, ninguém fala isso. Então, tu não tá sendo diferente, tu só tá agregando um adjetivo, uma coisa que todo mundo quer, uma profissão. O sucesso que todo mundo quer na música. Agora, se tu não ama a música, independente de como for, tu não deve apostar todas as tuas fichas e todo e tudo, tudo na música. Porque daí tu tá apaixonado pelo sucesso e isso pode ser prejudicial. Não significa que quem gosta de sucesso agregado à música não deu certo, não vai dar certo, não. Eu só quero que tu reflita sobre isso porque às vezes tem pessoas que comprometem uma vida porque elas se iludem com um sucesso e agregam isso à música como se elas amassem e só pudessem viver se tiverem muito sucesso na música. Não, são coisas diferentes. Tu tem que amar o teu ofício, que é música, independente de como for. Mais uma vez, sem querer pensar pequeno, eu não quero que tu pense pequeno, eu quero que tu pense que na pior possibilidade, ainda assim, tu vai estar amando o que tu vai estar fazendo. Tu não se vê fazendo outra coisa porque é isso que tu ama, é com isso que tu se conecta, foi pra isso que tu nasceu. E aí tá tudo certo. Mas é a primeira pergunta que tu precisa se fazer, mesmo que tu já esteja na estrada. Será que eu tô na música pelos motivos certos? Se eu for um fracasso total, eu ainda vou continuar amando a música? Se questiona sobre isso, se pergunta, sem medo do que pode vir. Às vezes, se perguntar isso, pode tirar um grande peso das tuas costas ou colocar mais peso. E a segunda pergunta é se tu tá disposto a pagar o preço. Fazendo uma analogia, mais uma vez, a medicina, por exemplo, o médico, não gostando, porque eu não sei quem gosta de ver uma fratura exposta, né? Você é louco. Ela gosta de ver uma fratura exposta, mas beleza. Mas o médico, ele está disposto a ver uma fratura exposta, pegar alguém todo quebrado no pronto-socorro ou pegar alguém que tá tendo um problema do coração ou pegar aquelas situações que só o médico vê, né? Vê muito sangue, operar, aquela coisa toda. O médico, independente das coisas que ele não gosta de fazer, a vontade do ofício ela é maior. Ela tá acima de qualquer problema, de qualquer dor, de qualquer coisa que ele tem que enfrentar. Então ele está disposto a pagar o preço. Ou seja, ele tá disposto a estudar seis anos, ele tá disposto a fazer residência, a começar a ganhar algum dinheiro só depois de quase dez anos de estudo e profissão. Ganhar dinheiro, dinheiro, algum dinheiro. Ele tá disposto a isso. Ele não se importa. Ele não se importa em pagar um milhão numa faculdade pra poder ter a chance de fazer aquele ofício. Ele não se importa. Ele tá disposto a pagar o preço. Ele tá disposto a virar noite, ele tá disposto a sacrificar final de semana, ele tá disposto a atender telefonema quatro, cinco da manhã pra atender criança que tá com algum problema ou atender algum velhinho ou atender alguém. Ele tá disposto, tá sempre pronto. Ele tá disposto a pagar o preço. E eu te pergunto, tu tá disposto a pagar o preço? Considerando que a primeira pergunta já foi respondida, tu tá disposto a pagar o preço da música? Ou seja, tu tá disposto a abrir mão do teu ego? A abrir mão, por exemplo, de talvez não gravar uma composição tua? Tu tá disposto a ouvir a tua música é ruim? Tu tá disposto a ter que passar bastante tempo ganhando pouquíssimo dinheiro pra poder investir na tua carreira sem ter a certeza de um retorno? Tu tá disposto a atrasar aluguel? A atrasar a conta da água? Tu tá disposto a frequentar ambientes que tu não se sinta bem, talvez? Seja em ambientes muito ricos ou ambientes muito pobres, enfim, mas ambiente é ambiente, né? Talvez tu não se sinta bem em um ou outro. Tu tá disposto a talvez ter que se conectar com pessoas que não são compatíveis com a tua energia ou com os teus valores? Tu tá disposto a cantar uma música, talvez, que naquele momento não te represente tanto, mas ela seja um ponto importante na tua carreira, estrategicamente falando? Tu tá disposto a investir grande parte do teu dinheiro em divulgação de uma música sem ter certeza que ela vai acontecer ou que ela vai te dar algum retorno? Tu tá disposto a passar bastante tempo, talvez, comendo só McDonald's? Comendo macarrão com salsicha? Tu tá disposto a isso? Ou tá disposta? Tu tá disposto a assinar um contrato na qual tu seja obrigado a compor tantas músicas e produzir tantas músicas, senão tu vai ter que pagar uma quebra de contrato aí de alguns milhares de reais? Tu tá disposto a isso? A passar por essa pressão? Tu tá disposto a sacrificar até os finais de semana tocando e os dias da semana tirando música, compondo, produzindo, dormindo pouco? Tu tá disposto? Tá disposto a isso? Se tu está disposto a isso, então, provavelmente, música é pra ti. Independente de se tu tem muito talento ou tu não tem. Se tu é uma pessoa que já tem uma predisposição ou pra cantar ou pra compor, enfim, se tu é uma pessoa talentosa ou não, música é pra ti. E se tu não tá disposto ou disposto a abrir mão do teu conforto ou pagar esse preço que eu acabei de falar, se é uma coisa que pra ti não cabe dentro da tua vida, ok, tá tudo certo. A música talvez ela tenha que fazer parte da tua vida e não ser a tua vida. Talvez música ela tenha que ser algo como um hobby. Talvez tu, e na boa, essa é a melhor parte. A melhor parte é viver a música. Agora, tu largar tudo e sobreviver única e exclusivamente da música, talvez tu vai se frustrar, talvez tu vai ser infeliz. E não é uma questão de merecimento, de capacidade ou incapacidade. É uma questão que não é compatível contigo, não é o que tu busca, não é o que tu quer. É igual a questão da medicina. Salvar a vida é maravilhoso, mas pra ti, ver sangue é pior. Então, tu prefere, ainda assim, não salvar a vida porque tu vai ver sangue? Tá tudo certo. Tem outras profissões, tem outras coisas, tu vai somar em outros lugares. A música é a mesma coisa. Se tu não está disposto a ver o sangue da música, tu não precisa abandonar a música. Tu pode viver como hobby, tu pode fazer disso um prazer. E tá tudo certo. Mas só que esse vídeo aqui, ele é pra esclarecer aquelas pessoas, aquelas cabeças que sofrem com a música e tem aquele medo. Putz, mas não é, mas eu tenho medo, eu tenho que fazer sucesso. Não, tu não tem que fazer sucesso, tu não tem que bombar. Tu tem que ser feliz com o que tu tá fazendo. Agora, pensar pequeno também não, mas a gente tem que ir por partes. A primeira coisa é entender se música é pra ti, se tu ama a música da forma como tu pensa. Reflete sobre isso, se pergunta. É um questionamento interno, é um questionamento teu. Se questiona, não vai no padrão. Porque a pior coisa que tem é tu viver um sonho com a pressão de ter que fazer um mega sucesso. Tu deixa de aproveitar, tu deixa de fazer a música e aí que sim que não rola. Tem que ser verdadeiro, entende? Hoje a gente vive de música, nós não vivemos tocando, mas nós vivemos de música e eu tô muito feliz. E nós passamos por períodos muito difíceis. E se tu assistiu o nosso workshop, tu sabe, se tu já viu a nossa história ou alguma palestra nossa, tu também sabe como foi difícil a nossa vida e como ela vai ser sempre difícil. Mas eu tô muito feliz porque a música me trouxe aqui. A música me trouxe no momento no qual eu posso falar contigo. E eu quero que tu se questione sobre isso. Tu tá pronto ou pronta pra pagar o preço? Se tu estiver ganhando muito pouco, mas fazendo a música, tu vai estar feliz? Tu vai estar realizado? Realizada? Então tá tudo certo. Então a música é pra ti. Até porque tudo isso serve pra um contexto de felicidade. Quanto mais próximo da nossa missão a gente tá, mais feliz a gente tá. E não necessariamente mais bem pago a gente tá sendo, mas mais feliz a gente tá. Quanto mais distante da tua missão, mais infeliz tu tá. E às vezes mais bem pago. Dinheiro não é parâmetro. Realização é parâmetro. Usar o máximo do teu potencial interior, o máximo daquilo que tu tem pra oferecer. Isso sim, é parâmetro. E é isso que eu quero que tu reflita, é sobre isso que eu quero que tu reflita, é isso que eu quero que tu entenda. E se for preciso, assiste esse vídeo várias vezes. Assiste mais, passa um mês, assiste de novo. Porque às vezes o mesmo ponto de reflexão e momentos diferentes da vida são interpretados de forma diferente. Então reflita sobre isso. Entenda, descubra qual é a tua missão aqui. O que que tu tá fazendo aqui? Música é a tua missão? Essas duas perguntas, elas foram respondidas integralmente com o máximo da honestidade e sinceridade que tu pode responder? Então tá. Então música é pra ti. Talvez nesse momento seja, talvez daqui a pouco não. Mas não tem problema. E entenda que tu não precisa dar certo, tu não precisa bombar, tu não precisa estourar, tu não precisa ser o maior artista do mundo. Não deixa que a falta, a ignorância num bom sentido, tá? Das pessoas ao teu redor te influenciam até colocar num estado, numa posição na qual ou tu estoura ou tu é um fracassado. Ou uma fracassada. Não, não é assim. Fracassado é aquele que é muito bem pago pra ser infeliz. Fracasso é trocar o seu legado por dinheiro. Isso sim é fracasso. Se tu gostou desse vídeo, dá um like. Se tu não gostou, pode dar deslike, mas fala porque a gente tá sempre aberto a melhorar. Coloca aqui embaixo o que tu achou desse vídeo. Qual foi a parte, o que mais te chamou a atenção nesse vídeo, o que pra ti fez mais sentido. Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou gostar muito de saber e vou responder pessoalmente todos vocês. Então, por favor, coloca aqui embaixo. Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever. É muito importante que a gente tenha tu inscrito no nosso canal pra que tu receba as notificações sempre que sair vídeo novo, tá? Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que tu acha que precisa ouvir isso, essa reflexão, que precisa entender ou ter algum outro ponto de vista relacionado à música ou talvez alguém que não aceita a tua escolha da música. Compartilha esse vídeo com ela. É nossa função, juntos, produzir conteúdo, trazer esclarecimento, ponto de vista e questionamento relacionados a um assunto tão importante assim que é a nossa música. Beleza? É isso. Um grande abraço. Muitoíssimo obrigado por estar aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!